Lucas de Paula tá presente, pô, vamo parar de fofoca Impossível ela não ouvir essa aqui e não gozar, pô, eu duvido ela não gozar gostoso Ele tá presente, pô, a DJ Mack, o seu novinho predileto Fumadora de paque, gostosa igual Tati, Isaac, apaixonada em Nike E o meu fúzil do contra-strike Ela que afuma duas e quanto preto soca forte Vem de short e dá Nike pra sarro na minha torta Alegria de toda essa aspiranha, o astro te convota Vem pra igreja, só pra poder dar a chota Tá dói fundendo naia, a bunda dela balança No gozar na bunda dela, a gente pode estimular No gozar na bunda dela, a gente pode estimular No gozar na bunda dela, a gente pode estimular A bunda dela balança, a bunda dela balança No gozar na bunda dela, igual bandido espirralança Escuta essa putaria, que que essa daqui tá na moda? O Cade Paula fez agora DJ Mack, pô, seu puto Tá dói fundendo naia, a bunda dela balança A bunda dela balança, a bunda dela balança No gozar na bunda dela, igual bandido espirralança Sem carrozinho, sem carrozinho É o Gucci, original, vida Esquece, tá? Fumadora de paque Gostosa igual da Tizac Cochoneta em Nike E meu fuso do corte strike A laca é fumador Segura, do sol com a flota Face de short da Nike Pra sarro na minha droga Falei que de toda essa espiranha O astro de convota Vem pro CPX Só pra poder dar a chota Empir no cu, empir no cu Empir no cagadinho, empir no cagadinho Manda beijo pra elas Safado